Quando se entra no metrô de Moscou, descendo pelas escadas rolantes que parecem nos querer levar ao centro da terra, não dá para esquecer que esse orgulho dos russos começou a ser construído por Stalin. Os lustres, as esculturas, tudo lembra uma época. Stalin espantou sua população quando mandou cavar os buracos gigantescos. Os sete grandes arranha-céus, ainda a obra de Stalin, espantaram os moscovitas e ainda hoje são os prédios mais altos, já que o centro de finanças, a tal Wall Street Moscovita, ainda está inacabada. Lenin, Stalin, Brezhnev e tantos outros, apenas apagar a história? Como esquecer o sangue derramado nas guerras? Na Segunda Grande Guerra, quando a Rússia já era comunista, foram 28 milhões de mortos. Como não falar nos Kizálias? Como ocorreu no início do governo comunista, quando por todos os cantos da Rússia há obras dos Kizálias? Como esquecer a vitória sobre Napoleão, a França? Napoleão invadiu a Rússia com seu poderoso exército, mas teve de correr 3 mil quilômetros de volta a Paris. Este quadro em três dimensões conta a história da invasão. Dizem que o frio, a neve e o relevo do território russo derrotaram Napoleão. Realmente tem sentido. Nas imagens do quadro em três dimensões, o clima é bom. O solo está verde, mas outros quadros sobre a retomada russa lembram o que aconteceu. E aí veio o inverno, começou guerrilha, os soldados franceses eram emboscados. Napoleão sabia que não podia derrotar completamente os russos. Por três vezes pediu um acordo de paz, mesmo se sentindo vitorioso. Mas não houve acordo. Os russos não quiseram acordo. A derrota de Napoleão pode muito bem explicar o que aconteceu e o que acontece na Rússia. A Rússia é uma nação. É feita do seu povo, sua cultura, sua história, seu modo de vida. Um país de revoluções, assassinatos de dirigentes. Mas o que acontece dentro da Rússia, só os russos podem resolver. Quando o franceses cruzaram hoje o rio, encaminhando-se para o Trevo, para Moscou, os comandizados tinham 640 mil efetivos. Quando cruzaram de volta, somente 5 mil. 5, ficaram 5 de 640 mil. O destacamento de guerrilheiros, camponeses, preparou uma emboscada para os franceses, que estão caminhando por aqui. Este quadro tem um seu título bastante interessante. Deixa, deixa que me acerquem. Deixa que me aproxime e verás. O Kremlin, a Praça Vermelha, uma história de poder e sangue. Ivan, o terrível, manchou a Praça Vermelha de sangue. Como pode um homem dos mais cruéis da história deixar uma igreja como seu legado? Não uma igreja qualquer, mas uma das mais bonitas do mundo. Uma igreja construída como agradecimento de vitória de guerra. Mas ao seu lado um círculo de pedra, onde eram anunciados os herdeiros dos nobres. E aí Ivan transformou o local em lugar de execuções, manchando de sangue mais uma vez a Praça Vermelha. Na história, os significados se confundem. Praça Vermelha, uma praça manchada de sangue, símbolo de poder. Mas a palavra vermelha em russo tem o significado de bonita. Se usa o termo até para a beleza da mulher russa. Mulheres vermelhas. Mulheres bonitas. Importante. Praça Vermelha recebeu o seu nome atual Vermelha somente no século XVII. Não sempre se chamava Vermelha. Praça de ensenio, praça de comércio em épocas antigas. Mas passou a chamar-se Vermelha somente no século XVII. XVII, perdão. Por quê? Porque a própria palavra vermelha, vermelha, segundo o idioma russo antigo, quer dizer, não se trata de cor. Sinônimo, símbolo de beleza. Raparigas vermelhas, moças vermelhas, edifício vermelho, Praça Vermelha. Praça de beleza. Mais bela, formosa, sí. Isto era rezado. Outra coisa que, infelizmente, por desgraça, este termo adquirei um pouco outro sentido dobro. Porque praticamente a cada centímetro quadrado desta praça é encharcado de sangue de épocas distintas.